E a última definição que falta, o Santo André caiu, se juntou a náutica do esporte, o Flamengo é campeão, o Internacional vice-campeão, São Paulo fica em terceiro lugar e o Cruzeiro em quarto, são os representantes do Brasil na Libertadores. Internacional, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Coríntia, na Copa do Brasil. Três rebaixados já definidos, falta apenas uma vaga. Olha a saída honrada do Renatinho, vem de presente para o Fred, o Fred vai usar a sua experiência, vai prender a bola aqui no ataque. Gonzalez, lança para o Dieguinho que passa livre aqui para o lado esquerdo, Jesse encosta na marcação, o Dieguinho tenta buscar ali o fundo do campo, Jesse chegou legal, chegou na bola. Arsio Gabriel toca para o Leandro Donizete, torcedor do Curitiba em pé, pede pressa para o time. Carlinhos, Paraíba, foi puxado pelo ponto alto e deu vantagem, Paraíba segue com a bola. Vira o jogo agora lá para o lado esquerdo, Marcos Aurélio pressionado ali pelo Cássio, tentou lançar, Cássio porta. Marcos Aurélio, Carlinhos, Paraíba, Leandro Donizete, recebe aqui 44. Marcio Gabriel girou, procura alguém para jogar, está todo mundo marcado. Marcos Aurélio, de novo Marcio Gabriel, abre o lance lá para a esquerda. Marcos Aurélio, aí Marcelinho Paraíba, volta o lance por dentro, pode até bater, Jailton, a bola passa, não pega ninguém. Mais quatro. Tiro de meta para o Fluminense, teremos mais quatro. Vamos até 49, diga Nádia. Todos os jogadores do banco de reservas em pé aqui na área técnica pedindo para todo o time ir para trás. São os últimos suspiros, últimas tentativas, a torcedora chora com as cores do Curitiba no rosto. Rafael bateu o tiro de meta direto para fora, vamos entrando nos aquéssimos, são os últimos quatro minutos. As últimas definições, a última definição na verdade. Flamengo é campeão do Brasil, Flamengo derrotou o Grêmio por 2 a 1, de virada no Maracanã. Internacional e São Paulo, goleado, o Cruzeiro ganhou na Vila do Rio, o Palmeiras perdeu. Palmeiras liberou o campeonato por 19, o Galatas não pega nem a Libertadores da América. Botafogo escapa do rebaixamento com vitória sobre o Palmeiras. Torcedor do Curitiba, perplexo aqui no Couto Pereira. Banco do Fluminense pega o final do jogo. Mas ainda tem tempo, 3 minutos e meio. Olha o Ney Pereira, não foi franco do outro lado. O lançamento era para o Pereira, o Pereira já está de centroavante ali do Curitiba. Ela passou por todo mundo. Esse é o Pedro Ken no banco. Jogador formado na base do Curitiba. Se despediu hoje, está indo para o Cruzeiro. O banco do Fluminense pega o final do jogo. Os jogadores do Curitiba, perplexos aí no banco. Rafael deroga a bola para o jogo, passamos de 46. São os últimos 3 minutos do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você vai ter tudo. A festa do campeão. O choro dos rebaixados. Tudo, tudo sobre esta última rodada. O Sport TV mostra no troca de passes. O Daniel está dando posição irregular ali do Fred. Posse de bola para o Curitiba. A torcedora chora copiosamente. O torcedor que fez uma festa simplesmente maravilhosa aqui no Couto Correira. O cabeção pega o fim do jogo. O Curitiba ainda tenta. 46 e meio. Um gol agora. O Curitiba precisa. O Fluminense se segura. Bola lançada para o Rômulo. Lá do lado esquerdo. Atenção do Dalton. Volta o lance. Renatinho. O Lula promulgou na área. Vai cruzar. Vem a bola. Tira de cabeça. O Maurício subindo ali na frente da grande área. Gailton. Toma o cruzamento. Tira de cabeça outra vez a zaga. Aí o Atri vai pegar a falta ali em cima do Fred. Na chegada do Jesse. É falta pró-Fuminense. E agora o Bebe Santamante vai ganhar todo o tempo do mundo, né? Olha o banco do Fuminense aí. Fernando Henrique, Rui. O Cuca mais atrás. O funcionário do Curitiba prende o Marulio Nenão. Abre a pé. Permanece no campo do primeiro apesar do choro. Apesar da cor. 47 e meio. O jogo é cabo do Ferreira. Aqui no banco do Fluminense o Cuca vai conversando com cada jogador. Falou com Fernando Henrique. Falou também com o Marquinho. Agradeceu. E pediu para eles invadirem o campo assim que o jogo acabar. O Fluminense tem a bola no campo de ataque. Você viu ali o Cuca. O Cuca conseguiu que parecia impossível. Tem o Fluminense lá embaixo. Ele está completando hoje a 11ª partida sem derrota o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Essa arrancada que tirou o Fluminense lá da zona do rebaixamento. E trouxe até essa posição e agora está no último minuto do jogo. Escapando do rebaixamento. Você vê como choram as torcedoras do Curitiba. Depois o banco do Fluminense pede o fim do jogo. O Fluminense tem de novo falta para cobrar dentro do jogo de ataque. E o Arthur vai dar mais um cartão ali para o ponto. Cartão amarelo para o ponto para retardar o reinício do jogo. Isso é aquele cartão que o jogador recebe até com satisfação. Fred. Prende a bola no ataque. Fica esperando ali para ver se vem uma falta. Consegue tirar a zaga, mas ela sobra para o Eric Gonzalez. Joga na direita com o Fred. Segundo o Bambolim, a posição é legal. O Fred vai levar lá para o cantinho. E foi esperto. Fizou toda a sua experiência. Jogou em cima do Pereira para ganhar o escanteio. Para ganhar mais tempo sobretudo. Vamos completar os 49 determinados pela autocrática e os acréscimos. O Curitiba está voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Justamente no ano do São Centroalário. E aí agora mais doído. O cheiro é mais doído. Aqui falando o Fogo do Abel. O Curitiba claro está sendo o Fluminense. Embampado, o Fluminense está com ele. São palavras impossíveis. E aí